Oi meus amores, tia Day aqui e hoje eu trouxe a Ariel BB pessoal, sim a pequena sereia piquitita para pintar com vocês, olha que fofinha pessoal, vamos lá pintar a pequena sereia com a tia Day? Tchau, tia Day! Tia Day Pessoal, terminando de assistir aqui a nossa princesa Ariel, corre lá no canal para vocês assistirem os outros desenhos, tá bom? E não esquece, deixa o seu gostei que é o joinha para cima e se você não é inscrito no canal ainda é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se. Eu espero que vocês tenham gostado, beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo! Tchau!